No mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Comissão de Constituição e Justiça deu destaque ao tema e realizou uma sessão extraordinária para analisar 16 propostas voltadas a essa população. Na pauta da sessão ordinária, foram analisados mais de 55 projetos. Entre os PLs da sessão extraordinária, o primeiro da pauta a ser discutido foi o do deputado Fred Pacheco, que trata da substituição dos sinais sonoros nos estabelecimentos de ensino público e privado. A medida visa proteger os alunos com transtorno do espectro autista, que tem sensibilidade auditiva. Essa é uma condição necessária, porque as pessoas entendam o quanto alguns detalhes precisam ser observados para que a comunidade, para que o autista tenha essa capacidade, essa inclusão. E, sobretudo, nas escolas. Nós, tenho certeza que você passou por isso também, muitas vezes tínhamos esse alarme sonoro, e que para o autista, para a gente pode ser rotineiro, mas para o autista não é. Então, a gente precisa ter a atenção e isso é uma maneira prática de incluir o autista dentro desta realidade da escola. Esse projeto é de uma alegria muito grande. Eu tenho sido entusiasta da pauta, tenho leis aprovadas, vários projetos de leis apresentados em relação à defesa das pessoas com deficiência, o autista em especial. Muito motivado também pelo meu irmão, vereador aqui no Rio de Janeiro, Rogério Amorim, como médico, tem atuado muito na Câmara Municipal também sobre o tema. E a minha alegria se completa de ser o autor do projeto de lei que eu fui relator, o deputado Fred Pacheco, que é o maior protagonista aqui da defesa das pessoas com deficiência, o presidente da comissão da defesa das pessoas com deficiência da Assembleia Legislativa. E essa lei em especial, uma lei significativa. Um outro projeto de lei que tratou sobre autismo foi o de autoria do deputado Rosenberg Reis, que cria o programa coletivo autista nas universidades públicas no estado do Rio. O relator foi o deputado Fred Pacheco, que deu o parecer favorável à matéria. É mais um programa autorizativo, um programa que autoriza o governo então a instituir este programa que é educativo. Então a gente precisa unir esforços. Todo programa que comunica, que ajuda, que conscientiza, ele precisa ser estimulado pelo nosso parlamento. Por isso, entendi também pela constitucionalidade e dizendo aqui mais uma vez, dando todo o mérito ao deputado Rosenberg Reis. Já na sessão ordinária, a proposta que insere a política de adoção do planejamento familiar, recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas. A gente insere nessa política do planejamento familiar o estímulo, o conhecimento, as políticas de adoção. Hoje a gente tem no Brasil inteiro uma fila enorme de pessoas que querem adotar e um quantitativo enorme de crianças aguardando a adoção. Então a inserção da política de adoção dentro da política de planejamento familiar ajuda a convergir esses dois processos e nos fazer garantir que de fato as famílias consigam se sentir mais completas realizando a adoção aquelas que querem e as crianças possam ter um lar o mais rapidamente possível. Música 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 Música